Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as primeiras representações humanas na arte. A primeira representação hábil da forma humana apareceu por volta de 40 a 30 mil anos antes de Cristo no início do período Paleolítico Superior. Paleolítico Superior durou de 40 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Isso quando ferramentas e técnicas mais sofisticadas permitiram que esculturas figurativas fossem esculpidas em pedra, argila, osso ou marfim. Centenas de pequenas estatuetas, a maioria datada de cerca de 30 a 22 mil anos antes de Cristo e quase todas representando a forma feminina foram encontradas em grandes sítios arqueológicos pela Europa em abrigos, cavernas e cemitérios desses humanos primitivos. Talvez a mais famosa de todas seja a chamada Vênus de Willendorf, uma estatueta esculpida em calcário, encontrada em 1908 pelo arqueólogo Joseph Zombathe em Willendorf, na Áustria. A mulher de Willendorf, como os estudiosos da arte da antiguidade passaram a chamá-la, não é apenas um retrato, um tanto quanto despudorado de uma mulher e tampouco é uma deusa. É possível que a noção de uma deusa mãe fértil ou de mãe terra tenha evoluído apenas com o advento da agricultura, não sendo um elemento das sociedades nômades antigas. Apesar da sua sexualidade exagerada e dos braços e pernas desproporcionalmente pequenos, ela é uma representação real, embora idealizada, da mulher. Uma personificação da fertilidade humana e não uma divindade. Nas sociedades nômades da Europa, na Era do Gelo, a obesidade sem dúvida era um traço muito incomum. A corpulência da mulher de Willendorf e das outras estatuetas, além de talvez simbolizar fertilidade, pode representar esperança de sobrevivência, vida longa e abundância. A mulher de Willendorf afasta-se de outras estatuetas de Vênus na representação do cabelo, que aparece trançado ou adornado com contas. Cabelos têm um longo histórico como elemento de atração sexual, então é provável que a intenção tenha sido retratar a sexualidade erótica, e não somente a fertilidade reprodutiva. Por outro lado, alguns estudiosos não veem as sete linhas concêntricas que circundam a cabeça da figura como cabelos, mas talvez como um tipo de acessório ritualístico de cabeça. Essas estatuetas do tipo Vênus estão entre os mais destacados feitos artísticos da Idade da Pedra, e muito se especula a respeito da sua função na sociedade paleolítico. Os arqueólogos ainda especulam sobre o seu propósito. Essas estatuetas podiam ser talismãs ou amuletos, para encorajar fertilidade ou espantar espíritos do mal, de um ser ídolos religiosos ou símbolos rituais de deusas. Também podia ser utilizado na celebração da sexualidade feminina, em uma sociedade matriarcal, ou talvez seria um exemplo de arte erótica. Podiam também ser bonecas ou brinquedos, possivelmente com propósito. Portanto, é impossível saber por que esse tipo de peça de arte foi criada, sobretudo porque esses nossos ancestrais são muito distantes. Talvez fique aí esse mistério para a história da arte. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo!